Olá pessoal, eu sou Wellington Rocha, diretor administrativo do SINDASP Sorocaba e região, o sindicato dos agentes penitenciários do estado de São Paulo, futuros policiais penais. Hoje eu estou aqui na FMU, Polo Sorocaba Centro, situado na rua Goiás, número 50, para a divulgação de uma nova parceria com o nosso sindicato e a nossa categoria. Vamos conhecer o centro? Música Eu estou aqui com a Fernanda Duval, gestora e coordenadora do Polo. Olá, sejam muito bem-vindos. A FMU está oferecendo mais de 80 cursos de graduação e pós-graduação com condições especiais para toda a classe dos agentes penitenciários. E para você associado, existe aí no desconto exclusivo em nosso site. Vem ser FMU, Polo Sorocaba Centro!